Olá, coleguinha, matemático teca aqui. Nesse vídeo, trago aqui o triângulo ABC, certo? E os seus ângulos internos. Então, temos que encontrar aqui o valor de x, isso mesmo. Bom, sabendo que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, aí fica fácil encontrar o valor de x, isso mesmo. Como? Soma tudo e iguala a 180 graus. Então, x mais 2x mais x mais 20 graus é igual a 180 graus, isso mesmo. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, beleza? Então, como é que fica aqui? Temos x mais 2x, 3x, mais x, 4x. Então, fica aqui, 4x mais 20 graus é igual a 180 graus, beleza? Aqui, 4x, esse 20 graus vou passar para o segundo membro, negativo, ficando 180 graus menos 20 graus, 4x é igual a 180 menos 20, 160, 160 graus, beleza? Aqui temos o 4 multiplicando x, vamos passar esse 4, dividindo aqui para o segundo membro. Então, fica x igual a 160 graus dividido por 4, beleza? E aqui, fica x igual a... Bom, aqui fica fácil, se você pegar 16 dividido por 4, 4. E aqui, completa com esse 0. Então, temos que 160 dividido por 4, 40. x igual a 40 graus. Encontramos o valor de x, aqui, x igual a 40 graus. Vamos aqui, já calcular aqui esses ângulos. Se x é igual a 40 graus, esse ângulo é igual a 40 graus, beleza? Esse daqui, x é igual a 40, 40 mais 20, 60. Então, aqui, 60 graus. E esse daqui, 2 vezes x, 2 vezes 40, 80. Então, aqui, igual a 80 graus, beleza? Esse ângulo igual a 80 graus, esse daqui, 40 graus, esse daqui, 60 graus, beleza? A soma deles é igual a 180 graus, beleza? Compreendido aí, ó? Tranquilo. Então, é isso aí. Um forte abraço, valeu! E até a próxima. Tchau, tchau!